Pra cima, pra cima Zé da vela, Márcio Vem comigo Ele tá errado, ele tá errado aí A gente traz swing pro povo O balanço que a favela gosta O groove que toma seu corpo Que representa a voz do maloca A gente traz swing pro povo O balanço que a favela gosta O groove que toma seu corpo Que representa a voz do maloca Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Volta pra virar, balanço Pra virar, swingueira Volta pra virar Volta pra virar, balanço Pra virar, swingueira Atenção meu baixo sul Volta pra virar, volta pra virar Volta pra virar, volta pra virar Num balanço, num balanço, num balanço É bom lado, num balanço, num balanço No gigado, bota pra virar, bota pra virar Vai, 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 vai No balanço, no balanço, no balanço No gigado, no balanço, no balanço No balanço, no canário Vamos embora de sucesso Emetendo as teclas Tá na máxima Segue no Instagram, Zé Nova Oficial Uh